Israel, assim lamentou então, Moisés a Deus clamou, e Deus lhe falou, estenda tua mão pra frente, estende. Porque clamas a mim, toca nessas águas, o mar se abriu, o mar se abriu, e Israel passou, porque clamas a mim, toca nessas águas, o mar se abriu, e Israel passou, lá vem faraó, frente Israel, quem chegará primeiro, faraó Deus, lá vem faraó, faraó morreu, Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus, canta melhor, o Senhor é Deus, canta mocidade, o Senhor é Deus, os céus também cantam, o Senhor é Deus, canta cala, o Senhor é Deus, canta Israel, o Senhor é Deus, canta melhor, 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 O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Lá vem faraó! O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Canta a minha! O Senhor é Deus! Se você crer, levante a mão e canta! O Senhor é Deus! As mãos em direção à sua casa, vai! O Senhor é Deus! Deus está enviando o anjo lá! O Senhor é Deus! Deus vai enviar! E todo mal vai cair! Toda barreira vai cair por terra! Vai declamar! E comece a clamar! E comece a clamar! A ordem dessa hora é para você, para pelejar! A igreja tá na cama, na laça, na laça, na laça! O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Cantam as crianças! O Senhor é Deus! Cantar isso aí! É Deus! O Senhor é Deus! A igreja tá na cama, na laça, 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 na Aleluia Glória a Deus Deus está nesse lugar Irmãos Como assento Louvamos a Deus Por esta